Olá amigos, como vão? Tudo bem? Hoje eu quero trazer uma homenagem a todos vocês que participaram das nossas enquetes do Instagram, do Facebook. Vou pegar minha colinha aqui, ó. Quero agradecer a todos que participaram. Vamos lá! Larissa Oliveira 2208, Angel Bellas Makeup. Marcio Giovanni, grande amigo. Bina Carolina, obrigado Bina Carolina. Paloma Maison, muito obrigado. Francis Leigh Campos, grande amigo, grande fotógrafo, hein? Super recomendo. Olha só, Elenilson Filin, Nico Maceif, DJ Portela, grande amigo. Descubra em Dayatuba, olha aí, participou aí das nossas enquetes também. Também quero mandar um abraço especial para o meu grande amigo Thiago Moreira, que tem participado aqui. E a Júlia Rodrigues. Júlia, sua música está sendo providenciada, hein? Tá ok? Então vamos lá, espero que gostem. E olha, não fica chateado não, que em breve aquela música que você pediu vai sair também e com dedicatória, tá ok? Então vem comigo, solta o sol, DJ! E olha, não fica chateado não, que em breve a gente fica chateado? E olha, não fica chateado não, que ele não fica chateado não, que em breve a gente fica chateado não. Então vem aqui, tá ok? Música 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 Música